Atenção, meus irmãos! De acordo com o irmão Lucas Gelásio, que compartilhou esta nova informação da freira brasileira, ela teve um sonho significativo no dia 5 de maio de 2023, no qual um padre desempenhava um papel muito importante. A freira sonhou que via um sacerdote vestindo uma batina preta e lendo um caderno em uma sala. O padre estava de pé, com o semblante preocupado, e ao baixar o caderno, olhou diretamente para ela. A fisionomia do padre ficou bastante nítida para a freira, que conseguiu observar seus traços detalhadamente. Após essa cena, o sonho mudou, e a freira se viu em outro lugar, agora acompanhada de outras irmãs, assistindo a um noticiário na televisão. O repórter relatava sobre o padre, revelando que ele era uma figura misteriosa. Poucas pessoas o conheciam e sabiam seu verdadeiro nome, já que ele usava o pseudônimo de Padre Oliveira. No meio de uma situação caótica que assolava as pessoas, o padre era visto como uma fonte de esperança. O repórter informou que ele já havia curado três pessoas e que outras ainda estavam à sua procura. Nesse momento, a freira sentiu uma inquietação e olhou para suas companheiras, as outras irmãs que estavam ao seu lado, mas não comentou nada. No entanto, sentiu fortemente que aquilo que estava acontecendo ao padre era uma armadilha preparada pelo demônio. Seu temor era de que o maligno estivesse planejando capturar o padre, utilizando tentações e enganos espirituais. O noticiário continuou exibindo imagens de pessoas sofrendo com doenças. Algumas estavam pálidas, com os olhos avermelhados e chiados saindo de suas bocas, semelhantes ao som de alguém em uma crise severa de asma. Entre as cenas mostradas, havia duas mulheres que afirmavam ter sido curadas pelo padre Oliveira. Uma era uma jovem senhora e a outra, uma idosa. O repórter perguntou a uma delas como ela havia sido curada, já que não conhecia pessoalmente o padre. E a mulher respondeu que rezou com muita fé, e em resposta às suas preces, o padre apareceu para curá-la. A cena mudou novamente no sonho, e a freira agora via uma enfermaria cheia de bebês em incubadoras. Embora os bebês não apresentassem sintomas aparentes, estavam doentes. O repórter anunciou que um dos bebês era a terceira pessoa a ser curada pelo padre, mas o sonho terminou nesse instante. Quando a freira acordou, experimentou dois sentimentos distintos. Um de alegria, por entender que o padre Oliveira seria um instrumento de Deus em tempos difíceis. E outro de temor, ao perceber que o demônio tentaria desviá-lo com tentações e armadilhas espirituais. Ela sentiu que o sonho era um chamado para intensificar suas orações pelo padre, com o intuito de protegê-lo contra essas ameaças espirituais. Meses mais tarde, ao se deparar com uma fotografia, a freira imediatamente reconheceu o sacerdote que havia visto no início do sonho. Ela soube o nome dele e compartilhou a descoberta com o irmão Lucas, que posteriormente confirmou que realmente se tratava do padre Oliveira. O próprio padre autorizou a confirmação de que ele era o sacerdote visto no sonho, corroborando a veracidade do que a freira havia experimentado durante sua visão. Bom, esta foi a revelação, meus irmãos. O que chama a atenção é a visão da freira sobre as cenas mostradas na televisão, onde pessoas sofriam com uma doença misteriosa, semelhante a uma crise aguda de asma, e até bebês estavam gravemente enfermos. Isso nos leva a refletir. Será que estamos diante de um alerta sobre uma nova pandemia que poderá assolar o mundo? Poderia ser uma variante ainda mais devastadora da peste de 2020, como alguns especialistas têm alertado recentemente? E mais, poderia esta crise de asma estar ligada às grandes queimadas que estão ocorrendo em nosso país? Pois elas liberam uma grande quantidade de fumaça e partículas nocivas no ar, o que agrava doenças respiratórias como a asma. Ou seja, pelas cenas da TV, pode ser que a situação se agrave ainda mais e afete até mesmo as crianças. A poluição chegou até aqui onde moro, o sol está alaranjado, e o ar está completamente poluído. É importante que estejamos atentos a esses sinais espirituais. O que o sonho nos transmite é que o Padre Oliveira pode ser uma figura crucial nesses tempos, mas o caminho para ele não será fácil. O demônio tentará desviar o sacerdote com armadilhas e tentações, e nós, como comunidade de fé, devemos intensificar nossas orações por ele. Vamos pedir que Deus lhe dê força e proteção, pois ao que tudo indica, ele será um instrumento importante nas mãos do Senhor, mas precisará de nossa intercessão constante para resistir às adversidades que se aproximam. Que nossa fé se fortaleça neste momento e que possamos nos unir em oração. Legenda Adriana Zanotto